Olha, Divino Betânia Júnior, um homem de 35 anos de idade, é investigado pela Polícia Civil por furtar blocos de calçadas. Ele teria furtado ali na Via Lago. Nós vamos conversar agora com a doutora Ana Maria Vajal, ela que é delegada da Primeira Delegacia. Como que a polícia tomou conta desse assunto? A polícia tomou ciência disso através da internet, das denúncias da população no Facebook e da regional da Polícia Civil daqui de Araguaína. A partir disso, começaram as investigações, até encontrar o suposto autor. Fala pra gente o que foi identificado, ele conversou com a polícia, ele veio até aqui, como que vocês chegaram até ele, explica pra gente. Ele foi identificado a partir do veículo que ele estava utilizando. A partir disso, a gente foi até a localização do veículo, onde ele é o proprietário e confessou o crime para a polícia. Esse veículo teria sido usado para levar os blocos? Sim, é o veículo utilizado para levar os blocos. Foi até a residência, ele franqueou a entrada à polícia civil e mostrou à polícia civil onde estariam os blocos que foram retirados da Via Lago. Em uma outra residência onde ele está construindo. É patrimônio do município. É crime, sim. É crime de furto, onde ele vai responder por uma pena de reclusão de até quatro anos. Ele pode responder por furto, se ele leva um bem público. Ele pode responder por dano ao patrimônio público, se ele deteriora ou brinca com patrimônio público. E a polícia civil de Araguaína vai investigar com rigor todo esse tipo de ato de vandalismo aqui na cidade. A senhora não recomenda que alguém tome uma atitude parecida com essa? Não, não recomenda. Porque se vocês observarem, em menos de 24 horas, o posto autor foi identificado e autuado pelo crime de furto. Muito obrigado, doutora. Olha, Divino Betânia, o rapaz que foi iniciado pela polícia é o Vanderson Gomes da Silva, de 35 anos de idade. As informações é de que ele veio voluntariamente até a primeira delegacia de polícia prestar depoimento e assumiu que ele mesmo teria pegado esses blocos lá na Via Lago, aqui na cidade de Araguaína. As imagens são de Murilo Trindade e o Alisson Silva para o programa Comunidade. As imagens são de Murilo Trindade e o Alisson Silva para o programa Comunidade.